o tipo de cama é temática, olha aqui tem que mostrar esse papelzinho aqui olha que coisa mais linda esse porto a gente vai dar uma olhada aqui na área da piscina oi mundo, tudo bem com vocês? meu Deus, eu nem acredito que eu estou fazendo mais um vídeo diretamente do porto da Disney do terminal do Disney Cruise Line aqui em Porto Canaveral e a gente está aqui no terminal da Disney porque aqui no Cabo Canaveral, no Porto Canaveral a Disney tem seu próprio terminal que é a coisa mais linda da outra vez, eu não vi porque eu peguei em Miami então eu estou super ansiosa hoje é dia 21 de outubro eu estou embarcando pela primeira vez no Disney Wish que é aquele ali que está ali atrás que é o mais novo cruzeiro da Disney ele foi lançado em julho desse ano teve a viagem inaugural e agora é outubro e eu já estou indo eu não acredito quando ele lançou o ano passado eu falei cara, eu preciso desde o primeiro vídeo que eu vi desse cruzeiro eu falei, eu preciso estar nesse cruzeiro e calhou de ser tudo junto a gente foi para o Canadá a gente veio para cá o Beyond chega daqui a pouco vai ter festa de Halloween vai ter Hamilton, não acredito mas antes disso a gente vai fazer três dias, três noites, quatro dias nesse cruzeiro Disney Wish daqui a pouco eu vou apresentar as meninas que estão comigo também mas só de estar aqui no porto da Disney porque no meu outro cruzeiro a gente embarcou em Miami e a Disney tinha um terminalzinho lá mas não era isso aqui né olha isso aqui gente sério, a coisa mais linda eu vou mostrar tudo para vocês não se esquece de se inscrever nesse canal de curtir, de ativar o sininho para você não perder nada porque vai ser quase em tempo real eu vou ficar três dias sem internet porque a gente vai estar em alto mar mas assim que eu sair eu já vou postar todos os vídeos para vocês se você ainda não me acompanha no Instagram porque quem está no Instagram acompanha ainda mais em tempo real já clica aqui no link de baixo que está na descrição e vai me seguir no Instagram me segue em todas as outras redes também e bora para o Disney Wish ah meu Deus a gente acabou de descer do transfer e os funcionários da Disney já estão aqui pegando as malas e se você quiser despachar para eles deixarem direto na sua cabine você pode no nosso caso como a gente fez só com bagagem de mão a gente já está indo direto com as nossas malas também mas é importante lembrar disso se você quiser usar alguma coisa da sua mala não despacha porque ela geralmente só vai chegar no fim da tarde na sua cabine está ventando muito aqui gente e agora a gente vai entrar na fila chegamos olha que lindo gente é tipo um aeroporto da Disney só que na verdade é um porto a gente vai passar aqui real como se fosse uma viagem internacional até porque é uma viagem internacional né então tem raiz X tem imigração a gente mostra passaporte e vista etc e tal gente olha isso eles deixaram aqui a bandeirinha do sale inaugural do Disney Wish eu estou muito feliz e o cast member ele acabou de elogiar a minha tatuagem de Magic Kingdom e ele falou pra gente chegar no nosso quarto e já pedir room service Rice Krispy Treats e Premium Ice Cream Bar que ele falou que são sobremesas maravilhosas que tem pouquíssimas e é pra gente chegar e já pedir que eles entregam no room service olha isso aqui cara não aguento não aguento olha que lindo esse é o Disney Magic que foi meu primeiro cruzeiro Disney e que cagada em fazer o primeiro e o mais novo quase que direto olha que lindo aquela era a minha cabine mentira não tem como saber daqui não mas olha isso maquete perfeita perfeita estamos entrando olha que lindo esse portal tem que mostrar esse papelzinho aqui e a gente já vai entrar muito fofo olha que legal aqui eles perguntam sobre o nome da nossa família pra eles anunciarem que a gente está chegando ai que demais hi hi ok 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 olha lá Roy Disney e o restaurante gente a árvore de halloween a pãozela em cima que linda pode ser o flingrider olha lá ai meu deus que maravilhoso Disney Wish que maravilhoso olha que lindo chegamos na porta do nosso quarto e a chave vem assim a gente vai abrir agora pra ver como é mas olha que linda pode ir a gente é meio dourado olha que lindo oi a gente é meio dourado emocionante ai que lindinha essas chaves essa é a minha Sabrina Vanessa Isabel e Luana você tem 5 pessoas lá, certo? sim hoje eu vou já estamos na nossa cabine chegou a hora de fazer uma tour e vocês não vão acreditar no tamanho dessa cabine e a gente tem até a varanda dessa vez então bora pra essa tour então a gente começa aqui no primeiro banheirinho aqui sempre divido em dois banheiros então tem esse pra fazer as necessidades e tem o outro pra tomar banho temos aqui esse abanete líquido da H2O que eu amo um espelhão iluminado todas as toalhas gente eu amo isso todas as toalhas tem o logozinho do Disney Cruise Line tem mais toalha aqui tem um lixinho nesse outro banheiro que é o pra tomar banho tem box de vidro que eu amo porque lá no Disney Magic era o box com toalha com cortina, né? e é muito ruim tem aqui shampoo condicionador e body wash que é sabão líquido da H2O também tem armarinhos ali chuveirinho aqui tem pia com as toalhinhas todas com o logo do Mickey olha que lindo e o cuidado deles é incrível tem sabonete facial Disney Cruise Line tem body lotion que é creme hidratante toalhinha pra rosto toalhinha pra tirar maquiagem toalha de banho também e aqui a nossa cama maravilhosa com tema de Frozen 2 gente eu sou apaixonada nesse filme olha que coisa mais linda aí tem aqui as luminárias até eu não sei se dá pra ver vou ali do outro lado mas até a roupa de cama é temática olha aqui escrito wish e aí tem aqui os Mickeyzinhos não sei se dá pra ver olha que coisa mais linda tem Mickey até aqui gente muito maravilhoso e eles sempre seguem os feedbacks dos clientes que quando a gente sai do cruzeiro eles mandam um formulário perguntando como foi nossa experiência e muitos clientes reclamavam que a cama era baixa então não dava pra colocar mala e agora ó a cama é altinha pra gente colocar a mala embaixo aí o mais legal tem um sofá cama que abre e vira uma cama de casal aqui de cima do teto sai uma cama também então baixa uma cama pra deitar mais uma pessoa e aqui desse armário também sai uma cama então cabem seis pessoas nessa cabine aqui a gente tem uma penteadeira aqui é o frigobar ó que lindo mais lugares pra colocar coisa tomada vem uma champanhe com uma caixa de chocolate um moscato com uma caixa de chocolate que a Vã que preparou tudo isso pra gente pediu em nossa comemoração fiquei muito feliz tem aqui também telefone lencinho de papel mais lixeiras e o melhor de tudo temos uma varanda dessa vez quando tiver uma vista mais bonita eu mostro pra vocês mas eu não tô nem acreditando que a gente tem uma varanda agora que eu vi que tem um outro quadro aqui do Olaf gente tô apaixonada na nossa cabine que coisa mais linda amei olha isso a gente pediu pelo room service Mickey Bar e taças de champanhe pra tomar o nosso moscato que a gente ganhou muito lindo hein olha aqui gente outra dica cada uma pode trazer duas garrafas de vinho a gente honrou essa dica essa regra e trouxe cada uma duas porque olha as alcoólicas não anônimas mas a gente vai equilibrar com glicose pra ninguém passar mal olha a Valente vai abrir a champanhe agora gente que chique ai meu Deus segura firme pelo escarro viemos aqui na cabine eu vim trocar de roupa porque agora a gente vai tirar foto com o Mickey e essa aqui é uma roupa bem parecida com o Mickey que usa tem que ter os botõezinhos aqui desde que eu fechei esse cruzeiro eu tô pensando em colocar essa roupinha a Minnie usa uma vermelha e o Mickey usa essa azul e aí as meninas também combinaram os lookinhos pra gente ficar parecendo a forma do Mickey de marinheiro ai meu Deus vou almoçar agora olha esse lustre ele tem detalhe de estrelinhas aqui e aí ó a luz que ele reflete também fica com estrelinhas muito fofa olha isso a gente acabou de chegar na sorveteria de divertidamente eu não tô aguentando gente olha isso aqui que coisa mais fofa meu Deus olha isso aqui sorry olha que coisa mais linda ó a gente veio dar uma olhada aqui na área da piscina já tá bem cheia tem um telão aqui igual nos outros cruzeiros e ó o aqua mouse começa aqui a fila e ele dá a volta e depois daqui fica transparente olha que demais eu quero ir quero ir ó eu pedi um hambúrguer vegetariano a Sabrina também as meninas pediram um bowl de salada porque tão muito fitness a Luana pediu uma costela com mac and cheese e abonete com um taco temos variedades aqui todas as opções e aí e aí e aí One song, repeat after me Wishes do come true Hoje é o único dia que a gente pode entrar pra visitar os clubinhos Que os pais podem deixar as crianças E a gente acabou de entrar em um de Star Wars Gente, caraca Olha isso, olha a perfeição disso Parece que eu tô dentro da Millennium Falcon Da Rise of Resistance Parece que eu tô dentro de uma atração Mas não é, é só o clubinho das crianças Cara, insano E olha isso, os pais deixam as crianças aqui E elas já entram no clubinho por aqui Olha que incrível Meu, muito demais, muito demais Olha que coisa mais linda aqui É pros menorzinhos, ó Tem até uma boiazinha, ó É tudo tema de cruzeiro, gente Ah, não dá, não dá Fofo demais Olha que demais Ele explotando o nosso navio Ai, que demais Olha que é o berçário com temático de Small World Olha que coisa mais fofa E é só deixar essa bebê aqui Falar o que ele toma, o que ele come Elas cuidam dele, trocam a fralda e tudinho Gente, que coisa mais linda Não pode filmar lá dentro porque tem um bebê Mas, ai, muito fofo Aqui funciona das quatro e meia às onze Viemos assistir o show de hoje Olha o tamanho desse teatro Não pode filmar o show, mas Posso mostrar o teatro pra vocês Muito, muito, muito lindo Olha isso aqui, a porta pertinho da nossa Tem até luzinha, gente E eles deixam essas coisinhas aqui, ó Aí alguns tem docinho pra gente pegar Muito fofo E é o primeiro cruzeiro deles Imagina quando eles se acostumarem Eles vão fazer, tipo, uma parada aqui Adivinhem qual restaurante a gente vai jantar hoje Pelo fundo vocês já conseguem ver E pela minha roupa também Tô vestida de Capitão Marvel porque a gente simplesmente vai jantar Num restaurante da Marvel É um restaurante temático da Marvel aqui dentro do Disney Wish Vamos ver como é, tô animada Olha que lindo isso aqui Esse é o hall de entrada Caraca, muito demais Gente, olha que demais Meu, muito lindo, caraca Olha isso A gente acabou de chegar na nossa mesa E olha que lindos os talheres Todos com um azinho de Avengers O guardanapo também, olha Aí tem o Quantum aqui Que vai fazer alguma coisa Que a gente vai ter um show ali daqui a pouco Temos cofinho, setinho de pães Prato, olha que lindo E a nossa saca de vinho que a gente trouxe do quarto Aí aqui tem o cardápio de vinhos Olha que lindo E tem o cardápio normal Que está aqui Uau Tá rolando um chão aqui Com a besta e o homem com a amiga E aí eles vão pedir pra gente apertar E se a gente não conseguir A gente vai ficar sem sobremesa E aparece no restaurante inteiro Olha que demais Pediu uma sopinha de brócolis Com queijo cheddar Parece ser boa Vamos experimentar Gente do céu O desespero pra salvar o mundo Essa aqui é a minha sopa de brócolis Só que era hora de apertar o botão Eu só joguei a colher E ia acontecer isso aqui Olha tem feijão preto na salada O desespero pra salvar o mundo Olha a gente pediu E a gente não né Na verdade é a gente Eu, a Sabrina e a Luana Pedimos um nhoque É um nhoque de queijo Vem com tomatinho Brócolis E um molho Meu Deus Meu Deus Maravilhoso Eu cheguei Eu cheguei Capitavar Maravilhosa Olha isso Destruindo tudo Meu Deus Essa mulher Olha lá Eles aumentaram a sobremesa Ocube gigante Ocube gigante Ai que demais A sobremesa gigante Eu quero provar Eu quero provar Amor Ela é muito empenada É hora É hora De deixar você saber De deixar você saber De deixar você saber Isso não é real Isso é me Eu sou exatamente onde eu era Agora Deixando a luz Deixando a me Agora eu encontrei Quem eu sou Não tem jeito Deixando a mão Não tem jeito E essa festa Silenciosa A galera está toda dançando loucamente Só que não tem mais Só que não tem mais É muito engraçado Não é? É uma palha De jane Que a galera está ali Dançando Só que eles têm um fone Desculpa Eu não fiz isso Você pagou extra Para isso Ah, claro Para certeza Muito massa A galera está deitada no chão Para ver o teto Brilhando Oh meu Deus É mid night É mid night A gente acabou de sair do garoque E a gente está aqui Andando pelo navio As loucas As cinco loucas A Vanessa estava filmando A gente Porque ela quer expor Nossa loucura Né vai ter Vou expor ela Vou expor ela Vou expor ela A gente saindo lá Da piscina Ver se tem comida Alguma comida aberta Não sei se vai ter não Mas é Melhor horário Para explorar o navio É agora de noite Olha isso Não tem ninguém E o telão continua aceso Não é mal Fica passando filme Agora está no intervalo Entre um filme e outro Eles cobrem a piscina Para ninguém se afogar Durante a noite Colocam umas cadeirinhas Aqui para a gente assistir Só tem as meninas Aqui da minha cabine Tomando um solzinho Mas fica vazio Vazio Simplesmente vazio Achamos aqui Era de adultos Olha como está trovejando E essa menina olhou e falou Essa piscininha aqui Dizem Eu falo sim Malsa Para quem tem curiosidade É assim que a cama fica Ela desce do teto E ainda vira um belichinho Aquele sofá cama Virou essa cama aqui E ainda tem essa cama aqui Que saiu do armário Aí tem esse Essa cortininha Que separa um quarto do outro Olha que massa E eles ainda deixaram Ai eu amo doce Deixaram uma mantinha Em formato de De peixinho E vem Olha que fofo Sweet dreams Meu Deus Eu quero provar 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 Eu quero provar